Vai, vem, vai, vem. Não faço nada com o disso, sem ter que nadar ninguém. Vai, vem, vai, vem. A vida tem um sol, é a vida que a gente tem. Vai, vem, vai, vem. Não faço nada com o disso, sem ter que nadar ninguém. Já comi, fiz minha obrigação, agora vou desempuxar o que está aqui na minha coela. Dois meia meia, meia mole, meia burra. Alô? Por favor, minha querida, é aí que trabalha gente lente? Dica que é uma colega. Eu sei que é uma colega, que lente. Aqui quem faz é um ano, a mulher de creche. Não se faça de besta, não só negrinha, que eu vi você hoje se encontrando mais aí. Logo ele trabalha de vigia. E nem sempre se enfrentando com aquele descarado. Foi uma colega que me falou. E uma outra, que já trabalhou aí com a patroa, que me deu um número. Por quê? Você não me conhece? Eu não lhe conheço? Eu lhe conheço muito, eu tenho. E vou lhe dizer uma coisa. Ele comigo, ele tem seis filhos. E tu tá pensando que tu vai estudar mais que você hoje no mundo. Pra reclamar os teus direitos, fica sabendo que você só vai dividindo o prejuízo comigo. O que ele ganha? Ainda fica devendo lá no dominó e no bar. Tu não te alude não, a besta alhada. Tá aqui apostar como eu te conheço? Tu não é sarará e alisa o pichain? E tem umas bronchas na perna, umas marcas de perna é barretada. Deixa eu dizer mais. Tu não tem tão bem o nariz, quer ver o inhame? É tu mesmo, amarela. Eu só não sei, é que já sucesso viu nessa tua cara de jumenta. Tu só não relixa porque tem o pescoço curto. Eu nem sou bonita que a bíblia e nem se aguirreta mesmo. Mas sou mais eu. Ah! Tu vai morar mais dele, é? Pois então é um favor que tu me faz, viu? Agora eu não faço com mais outra não, que além de chupar o... de comer a carne, só me deixou no sócio. Olha, e você aí, viu? Não venha me ensinar nada não, porque eu estou aqui retada, viu? Cachorra! Mas deixa eu estar. Quando chegar em casa eu pego aqui o ordinário do Cresso. Tchau! 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 Tchau!